A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 15 versículos 3 a 7 Naquele tempo Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão Irmãos e irmãs, hoje é o dia do Sagrado Coração de Jesus Uma sonoridade belíssima que nos mostra que Deus assumiu um coração como o nosso Que no céu existe alguém que sente as coisas com o coração humano Deus se tornou um de nós para participar da nossa vida e levar-nos até junto dele Hoje se celebra o Jubileu dos Sacerdotes Dentro do Ano Santo da Misericórdia Hoje é o dia de orações no mundo inteiro pela santificação dos sacerdotes Nas várias dioceses do Brasil inteiro acontecem hoje iniciativas de oração, de penitência de aprofundamento espiritual com os nossos sacerdotes O sacerdote recebeu esta missão de ser um instrumento da misericórdia de Deus especialmente no sacramento da penitência, mas também no exercício do perdão da misericórdia na capacidade de ir ao encontro da ovelha que se perdeu Mas todos nós podemos participar desta realidade Perto de nós certamente existe alguma pessoa que precisa do nosso amor, do nosso carinho Nossa capacidade de procurar aquele ou aquela que estavam perdidos É assim que queremos viver o dia de hoje da devoção ao sagrado coração de Jesus Palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL